Nossa gin tônica veio no lugar certo Aí se for menor de 18 anos você pode assistir mas não pode beber hein mano Eu sou a Dani Birito e estou apresentando o especial gin tônica no Bebida Liberada E essa é a terceira vez que eu falo isso hoje Quarta vez, quarto vídeo gravado Então vocês por favor me prestigiem, deixem seu like Compartilha com seus amigos E segue lá no Instagram, arroba Dani Birito Segue também meu mano no sua live e Bebida Liberada Hoje a gente vai fazer uma receita de verão Um drink bem gostosinho, refrescante com picolé de morango Vamos encher a taça de gelo Não vou colocar muito gelo porque tem que caber o picolé 50 ml de gin Dá uma mexidinha Completar com água tônica Vou colocar no gelo, tá? Aí eu não preciso usar a colher bailarina pra não sair o líquido O gás Vou colocar duas rodelas de limão Agora é só enfiar o picolé de morango Pegar um palitinho, colocar dois moranguinhos assim Pra enfeitar o drink Que eu acho que o drink tem que ser bonito, né? E tá pronto o nosso gin tônica de verão Saúde! Se nesse quadro tivesse dança da comemoração, eu faria Porque ficou divino Eu espero que vocês tenham gostado Já falei pra deixar o like, se inscrever no canal E vou repetir Então se for dirigir, não beba Se for beber, não dirija Biritocas e até a semana que vem Com mais um especial gin tônica